Vamos ao larga, chegou o Dreamer Winner, entrou e ficou, primeiro 1, terceiro do programa, início do pick 7, vamos ao pulo de partida, tudo pronto? Atenção, foi dada a partida para o terceiro páreo do programa, linha 1 vai tomando a panta Jacosa, Jacosa livrou cabeça e pescoço de vantagem, Jaio força por fora, Jacosa e Jaio, cabeça e pescoço do primeiro para o segundo, em terceiro Lamarck, em quarto lá por fora líder guerreiro, em quinto Dreamer Winner, em sexto Alemanha, no último posto Quest for Glory, do primeiro ao último 4 corpos, o ponteiro é Jacosa, linha 1 mantém meio corpo de vantagem, lá por fora número 4, Jaio avança e tenta a primeira, Lamarck, em terceiro líder guerreiro, em quarto Alemanha, em quinto em sexto Quest for Glory, no último posto Dreamer Winner, no final da grande curva, Jacosa e a ponteira mantém meio corpo de vantagem, lá por fora, Jaio em segundo, em terceiro, melhorou, Caporfora, líder guerreiro, vão se aproximando da reta final, contorna uma curva de chegada e vão entrando pela reta final, linha 1, a Jacosa e a ponteira mantém meio corpo de vantagem, Caporfora avança, número 4 e tenta a primeira, o Jaio, lá por dentro o favorito Lamarck, tenta melhorar com líder guerreiro, Amelo de Raia, vão cruzando a seta agora dos 200 do vencedor, dominou o número 4, Triaio, vai livrando cabeça e pescoço, avança por fora, líder guerreiro, líder guerreiro, avança por fora, vem tentar a primeira colocação, líder guerreiro, carrega por fora, vem tentar o primeiro posto, líder guerreiro, livrou cabeça, pescoço, avança, Lamarck, cruzam a faixa final, primeiro líder guerreiro, segundo ou de Acosa, ou Lamarck, até os demais, vamos aguardar o placar. Venceu Enderson Fernandes.